Pega o grilo, Bob. Pega. Pega, Bob. O grilo. Pega. Pega, Bob. O grilo. Pega, Bob. Pega. Pega o grilo, Bob. Olha lá o grilo, Bob. Pega. Pega ele. Pega. Pega, pega. Pega ele. Pega, Bob. O grilo, Bob. Olha lá. Pega. Pega. Vai. Pega ele, Bob. Pega. Esse dia não tava pulando, gente. Passou uma semana sem comer nada. Chegou a emagrecer, ó. Agora já tá bom, já tá pulando. Cadê o grilo? O grilo. Hein? Tá comendo igual a onça agora, né? Vai dormir na sua caixa, vai? Vai dormir aí? Isso, vai dormir aí, é? Cadê o grilo? Vai pegar o grilo, vai pegar. Lá, 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 pega, pega, pega o grilo. Pega ele, pega, pega. Oh.